Bom dia, crianças! Como vocês estão? Nossa, a Tia Fernanda tem tanta saudade de vocês. Olha só, hoje a Tia Fernanda veio aqui para fazer um monte de coisa com vocês. Eles têm muita novidade. Então, para começar a nossa aula, o que nós temos que fazer? Vamos cantar, igual a gente fazia aqui na nossa sala. O bobotetinha está na cozinha, fazendo chocolate para a magrinha. Poti, poti, perna de pau, olhinho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. A alface já nasceu, a chuva quebrou o galho. A alface já nasceu, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Muito bem! Como nós vamos cantar, hein? Já sei! Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olho, nariz e boca. Olho, nariz e boca. E as orelhas. Agora, lembra do pintinho? Então, meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando vê algum cisquinho Com seu pezinho, ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo do gavião Agora, eu acho que nós vamos cantar Dona Aranha Quem é que sabe, gente? Vamos cantar? Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A chuva foi embora, o sol apareceu E a Dona Aranha tornou a subir Muito bem, agora chegou a hora da nossa historinha Vamos contar uma historinha muito legal Espera aí, hein? Agora é hora de todo mundo sentar e ouvir a historinha Vamos cantar a musiquinha? E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, sei que todos vão gostar Essa história é a história do Pinóquio A Tia Fernanda já contou aqui na sala, tá? Então, essa historinha é uma historinha muito legal Tinha aqui o senhor Gepeto E ele resolveu fazer um boneco de madeira E aí ele foi construindo, construindo Então, quando ele estava quase pronto Ele pensou assim Poxa vida, esse boneco tão lindo que eu fiz Vou chamar ele de Pinóquio Ah, mas eu queria muito, muito que ele fosse humano É, eu queria que ele fosse humano É, mas não tem como ele ser humano, né? E aí, o que aconteceu? E aí, o Pinóquio foi para a escola Gepeto falou Olha só, Pinóquio, você vai para a escola Mas cuidado, hein? Você toma cuidado com as pessoas Igual vocês, crianças Cuidado com as pessoas A gente só pode conversar com quem a gente conhece E aí, Pinóquio deu um tchauzinho para o Gepeto E foi para a escola Olha a mochilinha deles, olha Igual de vocês Mas, Pinóquio não obedeceu o Gepeto Ele parou e conversou com uma pessoa estranha E aí ele falou Oi, quem é você? Ah, eu sou o dono do teatro Ah, mas eu sou o Pinóquio Quem é você? Ah, eu sou o homem que comando todo o espetáculo aqui do teatro Você quer conhecer o teatro? Aí ele falou assim Não, eu não quero não Não, você quer sim O que ele fez? Pegou o Pinóquio e colocou dentro da carrocinha dele E aí, o Pinóquio começou a chorar Mas, logo depois Aquele aperto que o Pinóquio passou Ele conseguiu se salvar Na volta para casa Indo para casa O que aconteceu? O Pinóquio encontrou dois ladrões Mas, será que o Pinóquio sabia que eles eram ladrões? Não, ele confiou Ele acreditou naqueles dois malvados E aí, eles falaram assim Olha, você poderia muito, muito ficar aqui com a gente Vamos roubar Vamos fazer um monte de coisa feia E o Pinóquio ficou olhando Não foi aquilo que o papai dele, Gepeto, falou E aí, o que o Pinóquio fez? O Pinóquio, triste, resolveu voltar para casa E obedecer Gepeto Porque lá no coraçãozinho dele Tinha alguém que falava assim Pode não Vamos fazer isso não É feio E aí, o que aconteceu? Olha só No caminho, um passarinho avisou Que Gepeto havia procurado o Pinóquio em todos os lugares Ele começou a procurar e não achava Foi na escola, foi no mercado Foi em vários lugares E Pinóquio desapareceu E aí, Pinóquio estava lá conversando com um monte de amigo Ele ia encontrar o Gepeto Quando viu Umas crianças Mas de novo, Pinóquio? De novo você vai parar E vai conversar com gente estranha? É Ele é muito, muito sem noção E aí Ele começou a conversar E falou Olha, que alegria Vocês aqui E o passarinho, olha Querendo avisar Pinóquio Não, não vai E aí Pinóquio Entrou na carrocinha E foi embora com eles Mas Se não bastasse isso O que aconteceu? Olha aqui, Pinóquio Pinóquio Falou Que ele estava brincando Quando percebeu Que estava transformando em um burrinho Mas será por que ele estava se transformando em um burrinho, hein? Vamos lá Será por que ele estava tão feio? Olha Rabinho Orelha de burrinho Patinha de burrinho Ah Sabe por que? Porque Pinóquio Estava contando Muita mentira Ele contava uma mentira Atrás da outra E aí O que aconteceu? Ó Chegou uma fada madrinha E falou assim Oi, Pinóquio Tudo bem com você? Sim Quem é você? Ah Eu sou a fada madrinha Olha Eu estive observando você E você está contando muita mentira Eu não gosto disso Nem seu papai gosta disso Mas eu Percebi que você quer voltar A ser como você era Mas eu vou fazer melhor Vou te transformar Em um humano Aí ele falou Oba E aí ela pegou a varinha E fez Pim, pim, pim E transformou O Pinóquio Em humano Ah Mas ele não aprendeu a lição Meu Deus Que menino temoso O que aconteceu? Pinóquio Contou mais uma mentira Chegando ao mar Pinóquio Um grilo falante Que sempre estava com ele Ah Procurando o Gepeto Porque ele também estava procurando o papai dele Era um Procurando o outro Quando ele entrou dentro do mar Olha a boca dessa baleia Ela fez Nhoque Cumpriu O menino Pinóquio E aí o Pinóquio ficou dentro da barriguinha da baleia E aí O Gepeto começou Pinóquio Pinóquio E nada do Pinóquio apareceu Claro O que aconteceu? Estava dentro da barriga dele E aí Essa baleia Engoliu Com uma boca bem grandona O Pinóquio Mas Olha só A baleia conseguiu Cuspir o Pinóquio E o papai dele Conseguiu encontrar o Pinóquio Olha gente Essa história aqui Só me faz Lembrar Quando a Tia Fernanda Conversava com vocês assim Que nós não podemos Receber bala De quem a gente não conhece Nós não podemos Sair de perto da mamãe Nem Quando vai passear no shopping Quando a gente está Na igreja Quando a gente está Na rua Sempre de mãozinha Dada com a mamãe A gente não pode Ficar Perto de pessoas Que a gente não conhece Sabe por quê? Igual a historinha Tem sempre alguns amigos Que vai falar assim Amigos Que não são amigos Ei menino Menina Vem aqui Vamos dar um passeio ali Não pode Não pode Se for sair Tem que falar Mamãe Papai Vamos Eu vou ali No banheiro Ó Eu vou ali Brincar Mas não pode Sair de perto da mamãe Sem falar Tá bom? E aí Terminou a história Vamos cantar agora? E agora E agora minha gente Que a história Terminou Bata palmas De alegria Bata palmas Quem gostou Ei Então Essa aqui é a nossa atividade de hoje Da página 85 Olha só que legal Olha só que legal Tia Fernanda já mostrou aqui na sala As formas geométricas Olha Vocês vão vir aqui Atrás Vão recortar as formas geométricas E logo depois Vocês vão colar aqui Igualzinho Está aqui nesse desenho Olha Tente montar Igualzinho Aqui do desenho Está com vocês agora Quero ver se vocês vão conseguir Combinado? Então Criança A tia Fernanda Também fez Essas Essas Formas geométricas Eu recortei E agora Nós vamos montar junto Igualzinho Está aqui no livro Primeiro Tia Fernanda Recortou O Triângulo Essa pecinha aqui Que tem três pontas Está vendo? Depois Tia Fernanda Recortou O quadrado Que tem quatro lados iguais Logo depois A tia Fernanda Recortou O Retângulo Olha Ele é bem compridinho E depois Eu fui E recortei O retângulo também Só que Esse retângulo Ele é maior Que este aqui Olha Está vendo a diferença? Então Aí a tia Fernanda Montou Para vocês Verem Como é fácil Recortar E colar Mas Cuidado com a tesoura A mamãe Tem que estar Sempre pertinho De vocês Combinado? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto